É no nível... Easy? É no dele, normal. Está na história. Então, ô velho. É, só pistola. Só vale pistola. Estou indo com a pistola atrás de vocês. Tá não. Estou, cara, aqui ó. Estou armado com a minha pistola. Estou com a minha pistola na mão. Minha pistola está armada atrás de vocês. Estou atrás de você, Gandhi. Vai indo que eu vou com a pistola atrás. Estou com a pistola em punho. Estou com a pistola em punho. Estou atrás de você, velho. Está atrás do Maurício. Estou atrás de mim, não. Estou aqui de boa. Peraí, mano. Está gravando. É óbvio. Não dá nem para falar que estava. O velho. E não vai usar nenhum equipamento, viu? Ah, não. É só pistola. Aí ficou difícil. Nem granada? Granada pode. Nada. Nem granada? Não, porra. Senão fica fácil. Mas eu jogo bastante para ficar fácil. Para ficar muito difícil. A hora que eu moro em cima daí. A hora que eu moro em cima daí. Aí eu moro. Caralho. Caralho. Eu quero me divertir. Eu quero ficar difícil. Para ficar difícil eu desisto. Desisto! Não, você quer fazer valendo tudo? Não, não. Vambora. De pistola mesmo. Estou enchendo o saco. Deixa eu ver se tem uma pistola mais bacana aqui na mão. Tem uma pistolona aqui. Vamos ver. Tem uma pistolona. Tem uma nível 40 que é uma bosta. Não dá para usar. Não, você nem pode usar essa 40, viu? Então, não dá. Tem que comprar DLC para usar ela. Ah, é? É. Ó. 35 mil. Não, é muito forte. Não vou usar, não. Não. Mais um cara de mal. Só passamos o fuselage de um avião de carga. Não há indicação de ouvir a disparição. Ah, é. Um. 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 Eita porra! Peguei pouco aqui, carai! Eu assisti o Pulp Fiction. Existi. Lembra daquela parte que tá o Julius e o outro maluco lá? E aí entra o maluco com a pistola, mostra o bufão da 500, não acerta nada. É tipo eu, né? Parece eu. Só em volta do cara, faz o desenho do cara mesmo. Ae, carai! Eu matei um ainda e fui eu que matei. Com certeza. Abre o corpo pra não ver as balas. Nem vou ficar correndo atrás de essas outras porra. Outras... De nada, só de munição. É uma pistola infinita. Ah, então eu não quero. Não tem nada. Não tem nada. Isso deve ser útil, Earl? Porque não é. Calma sua boca antes de eu acertar pra você. Os dois de vocês, calma! É, os caras ficam brigando, parece criança, né? É. Cadê o Maurício? Cadê o Maurício? Lá atrás, o Maurício tá dormindo. Vambora! Tá mexendo no inventário. Eita! Tá mexendo no inventário. Ah, começaram uma treta já, hein? A granada vindo. Vai vir em cima de mim, né? Não, não veio não. Vem pra mim, vem pra mim. Logo duas. Cara, tem um maluco na minha direita aqui. Olha o clã, o porra. Olha o clã, o porra. Olha os caras lá. Olha os caras lá. Tá bem longe pra caralho que eu não acerto nada com a pistola. É nada? Olha o roxinho indo embora ali, ó. Olha o cara no telhado lá. Cara, que divertido. Sniper no telhado. Já foi. Já foi o sniper de pistola? Olha os caras loucão correndo. Botaram um. Não sei nem onde tá. Ai, caralho. Tá ali, ó. Tá batidando ali, ó. Um tiro e uma morte. Bora. 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 Pra ver como eu não tô matando ninguém, eu nunca tenho nada até agora. Deixa eu ver se tem algum upgrade na pistola. 20? O que? Também vou pôr uma cor nela pra ficar uma stopper, né? Tem de... Ilhazinha. Ilhazinhas. Shoreline. A pistola de verão. Ah, começou uma treta aí já, hein? Sniper roxo lá em cima, ó. Caralho! Sniper roxo lá em cima, ó. Tem dois, velho. Caralho! Caralho! Se quiser, dá pra fazer um... Queijinho coalho aí na... Ah, não. Caralho! Botou fogo lá! Caralho! Caralho! Se foder, mano. Eu posso usar meu drone pra salvar o Mauricio, por exemplo? Não, pode. Ele pode. Então eu vou jogar nele o drone. O cara é amarelo, hein? Vira o presunto. Não há caminho direto para o português do português. Se você puder chegar no vento, você pode viajar para o oeste, através da barricade de quarentena. O seu drone é obediente. Se eu jogo a minha boleta de curar, ela volta para mim. O drone eu mando nele e fica nele. Mas se você estiver dizendo... Ele não volta, eu tomo no cu. Tem que tirar ele e... Entendi. A minha boleta não. Quem está mais na merda, ela vai. É mais inteligente. Você consegue ouvir uma música de fundo? Uma música? Não. Não. Ele está falando a música em casa. Não. Está bem baixinho. Só o manequim aí que está escutando. O manequim, pô. Só a namorada imaginada. Só a boneca. O bom que você pode fazer é escutar o que você quiser, né? Qualquer música que você goste. É bom você ficar usando porque ela é sua irmã, viu? Está ouvindo. Está ouvindo só o ganho só. Os caras estão atacando fogo no bagulho ali, né? Pera, eles estão botando fogo em que? Não é não Pô, mas se fosse para simpatizar com alguém, eu simpatizaria com os exilados, entendeu? Ah, porque eles se foderam, né? Por que? Coitados Não, não é coitados, mas eles ficaram presos aí na ilha por causa dos exércitos E aí tudo bem virar assassino É, eles foram batendo todo mundo Cara, é engraçado que eu estava lembrando que quando eu estava jogando com lepra Isso aqui já foi difícil, né velho? Já Cara, é da hora Não, agora o difícil, o difícil está bem difícil também Sim É, a hora que o Maurício abrir o tier aí, aí vai começar a jogar por causa da hora Pô, porque para a gente quando está jogando os 4, no mínimo tem que colocar o nível lá que a gente jogou E aí ainda estava fácil, porque nós jogamos em 3 e estava tranquilo É, essa última que a gente jogou foi bem rápida Caralho, o cara da beirada ele não pulava no chão, mas aí eu tive que subir numa gradinha, aí ele pulou Ele criou coragem Ele criou coragem Ele criou coragem Ele criou coragem Ah, tinha que ser, né, estrando essas porra aí, mano Não, nós estamos de pistola, tem que ter alguma diversão, né, mano Pô, eu quero poder explodir alguma coisa, né É, você lembra que da última vez que estava com o lepra aí, ele estava nervoso, você deu uns tiros no negócio perto dele lá, né Vai tomar no cu Devia ter gravado Devia ter gravado Devia ter gravado, né Essas partes que é boas de gravar O lepra é nervoso Aí o lepra passava perto de um barrilzinho e explodiu o barril Caralho, idiota Idiota Tu sabe falar Idiota Ô idiota Imagina o papai lepra, como é que não vai ser agora Nossa, eu tô com dó da laranja Vai ser um bunda mole do caralho Não, isso que eu ia falar, o pior é que você sabe o que vai acontecer, né É Ela vai mandar nele pra caralho Não, mas menina Ele vai ser um pau mandado do caralho Mano, eu botei uma mira laser na minha arma, é a mesma coisa que nada Porque ela aponta totalmente o lado, nada a ver com onde que eu tô mirando O que é essa mina, Angela Woods? Tem que proteger ela, mano Depois você pergunta Quem que é? Aí, quem é você, menina? É, tá do seu lado, do lado do Maurício Eu acho que ela aparece na nossa base Ah, pode ser É É só proteger ela É Já 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 Apareceu pro Maurício aquele bagulho da De ele interligar todos os computadores lá já, né Isso aí Interligar? É É Tem uma hora que você vai na Casa Branca e... E ele... E ele interliga toda a rede em SNSD Ah, tá 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 Tá, tá Tá Então não é essa mina Fica nessa mina que fazer O que você vai fazer aqui? Tá indo aí, tá indo aí, atrás de você aí, ó Vai bater? Atrás, atrás de você aí O que você não faz aqui? Acabou Acabou Tem granada aí em cima aí, Maurício, se quiser Não sei como é que você tá Tá... Tá cheiro Tá cheiro Vai pegar minhas coisas, né? Tem um negócio lá de... Aqui, pode ser Tá Ah, vagabundo Que susto Não precisa ficar esperto aí Cheio de conversinho, caralho Não acabou a missão, não, né? Não, tem que continuar Ele criou o tanque ali, ó Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Tá aqui, velho, ó Aqui, Maurício Cuidado aí Agora os caras ficaram bravos. Se a mulher pulou eu atirei nela. Ela está toda... O pior que ela não atira né? Ela tem uma arma aqui. Olha os caras, maior galera ali. Caralho, está pegando fogo. Está pegando fogo. Está pegando fogo. O Gunji está forçando ela a falar perto do microfone só para provar que tem namorada. O Maurício está cúmplice. Tem irmã porra nenhuma. O Maurício trabalha na Pernambucana e descolou o manequim para ele e falou que é irmã dele. Não pode contrariar né mano. Deixa quieto né mano. Deixa quieto. O Maurício trocando a roupa do manequim. Que é o seu irmão? Acho que está zoando. Apresenta aí mano. E tal ele voou. A salão fala muito. Ela é bem quieta. É bom que não dê muito trabalho né. Ai caralho. Peraí só um minuto aí. Cai o braço. Tem que pôr de volta. Tem que pôr de volta. Eita. Tem uma galera ali hein. Tem que esperar o Gunji voltar vai. Eita. Obrigado. A mina já está vazando e falando obrigado. Sai fora logo caralho. Eu não te vejo novamente. Boa sorte. Ela voltou aqui. É. Um bugado. Ai mano. Quer começar? Vamos começar. O Gunji está lá atrás. Foda-se. Ninguém vai acertar ele. Vamos aí. Vamos aí. Vai. Vamos aí. Vai. Vamo aqui. Vamo conexão a tudo. Já começamos aqui. Valeu! Aument kommeu! Vamos lá. Acabou né? Já ficou dormindo lá no cantinho? Não, parece que a gente não ia matar, mas estava sendo fora Ela deu uma bugada, mas ela foi embora Ela passou embaixo da cerca e falou, ah, valeu, tal, isso aqui, obrigado aí Aí eu virei as costas e ela estava do lado de cá da cerca de novo Eu falei, caralho Bugou Vamos pegar aí O que é essa porra? Encontrar um C4, mas onde? É, encontra o C4, mas onde? É, encontra o C4, mas onde está o C4? Aqui, olha Fechou? Ah, é verdade, está marcado bem aqui Cara, tem que usar C4 para explodir essa porra, mano, está louco Parece uma granada e derrubar agora Tira na fechadura, tá bom Aí, olha, só para chamar a atenção Que cara é? Que cara é? Os caras aqui? Fica! 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 Você vai sofrer! F***! Isso não! Ok, vamos na pera ali! Caralho, tem um viado ali atrás, né? Tem que matar a guarda pessoal da M-Line E aí, caralho, morri Tá velho Vem aí, vem aí Vem aí, irmão Ah, velho Que bosta, mano Joga o bagulho nele pra curar ele, velho Que porra, mano Olha que merda Essa bosta aqui, mano Ah, tomar no cu, mano Vai morrer todo mundo Corre aí, velho Ah, filha da puta, viu, mano Que jogo do caralho, mano Que caralho, velho Morri Que merda Ó, velho A regra tinha que ser assim Quando só tem um, vai usar qualquer arma Ah, agora, beleza Agora que eu morri Eu só na pistola, recarregando, caralho Não, não Vai, vai Só vale pistola Foda-se, velho Não, é É que eu fui pra cima Foda-se É, eu fui pra cima de idiota Vamo lá Cadê os caras? Tem que chamar de novo, né? Vá lá chamar A granada voando A granada voando Em cima do Gandhi Ok, eu estima de novo Avisei, avisei Já lancei o drone no Mauricio Só Dia das dúvidas Vem cá Os caras flanqueiam aqui, mano Alguém tomando o cu de novo Caralho, mano Tá vindo alguma... Caralho, parece que eles vão querer morrer pacificamente, né? Caralho, parece que eles vão querer morrer pacificamente, né? Caralho, não? Concentra no... No amarelo No amarelo Porra, quem que tá atirando essas porra aí, Gil? É o sniper, mas cadê ele? Concentra você no amarelo, hein, Maurício Já tá em cima dele, já A gente vai pegando os outros caras aí Mas que porra, cara Cara é, filho da puta Olha o caralho Olha que bosta, mano Ah, esses bandos de arrombada aí Caralho, mano Ah, aleijado, olha logo aí, caralho Eita porra, olha que bosta Pera aí, pera aí Tomar no cu, que jogo mentiroso, mano Caralho, fodeu Corre aí, corre aí Corre aí Tomar no cu Morreu 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 Corre aí, corre aí Passa o bagulho Passa o bagulho Toma aí, irmão Caralho Pega da direita aí, Gil Ah, tem um aí, ó Caralho, tá foda, mano Esse safado é uma forma difícil mesmo Olha o Sniper Me atirando, olha o Sniper Me atirando Cadê o negócio que tá em mim? Cadê o Maurius? Cuidado, eles devem ser expostos. Eles devem estar esperando você. Ei, caralho! Ô, filha da puta! Caralho, tô te falando, tô mal no cu! E aí, tem um cara que parece que tá dormindo. Não, infelizmente. Passa quieto, vai acordar o maluco. Ah, a cabeça aqui não estoura nunca, tô lá no cu. Ó, os cara tá uma onça aqui mano, tá morta. De pelúcia. Cadê? Aqui ó. Esse aqui é meio... Ah, tem uma foto da menina, velho. Me satanista o bagulho aqui. Ah, ô velho, é... A gente matou a Emily Shaw, né? Não sei. Por quê? Tem um mentira aí, velho. Não, é que ela foge, não é isso? Não sei. Entrei no buraco aqui. Entrei no buraco aqui. Bora, 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 bora no buraco. Eu quero dormir meio cedo hoje. Pra terminar esse aqui eu vou dormir. Como assim? Eu meio que fiquei bem na merda hoje durante o dia e queria dormir um pouco. Ah, velho. Tem uma chave dos... Sei lá quem aí. Alguém tem chave aí? Bom, não serviu pra bosta nenhuma aqui. É, mano, vale a pena abrir aqui porque vem os itens da fase do Maurício. É? Vale a pena, essa chave foi boa, hein? Cara... Pra ele, pô. Ele precisou pegar os bagulho bom. Nem vou recarregar, vou na sorte. De ter bala... Infinita. Ó, os malucos estão ali já, hein? Bom, um, dois, três, quatro... Um... 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 O que é isso? Estou avançando imprudentemente. O cara é a esquerda, hein? Não. O que está acontecendo com aquele barco? Não está lançado ainda. Parece que está no processo de reforçá-lo. Há grandes tanques em ambos os lados do barco. Esses tanques são o objetivo primário. O objetivo. O que é a Emilina? Já abordou o barco. Assumindo que foi ela. O que está atrás da gente? O que está atrás da gente? O cara vai sair dessa porta. Lembra? Mas tudo bem. O que eu estou aqui? A Emilina, a Emilina. A Emilina também tem que abrir você. Lembra? O lepra estava aqui atrás. A Emilina. Está maluco lá da torrente. Da minigran lá, galera. Estou tentando, pessoal. Uma mirada de revolver nessa distância é meio difícil. Os caras na direita aqui. Está vindo uma galera aqui na direita. Está vindo uma galera aqui na direita. Está vindo uma galera aqui na direita. Eu peguei fogo tem que nos esconder. Né? Eu peguei fogo. Ah, eu peguei fogo, porra. Eles não nos deixavam de encontrar em cima pra esconder, não eram? Música Caralho! Pô! Música Minigar foi Música 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 Posso usar minigun, gand? É uma briga pode, velho, não sei. Pode, né, porque ela vai ser do level dos caras, velho. Acho que sim. O Cusano acertando, caralho. Vai, vai, vai. Vai, caralho! Volta pra cá, mano. Volta pra cá. Vai, 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 caralho. Vai essa porra, mano. O que é o chifrudo que atirou em mim, mano? Eita, nois, mano. É tiro ou era granada? Granada, granada, granada. Granada do cara queima, mano. Mais uma, granada. Vai salvar ele? Puta que pariu, pegou eu duas vezes, mano. Cobre aí, ganho, vou salvar o mal. Tem dois, tem dois, tem dois. Não, não. Não, não. Não, não. Só as costas aí. Atrás, atrás, as costas, as costas. Olha a granada, a granada. Granadeira morreu. Resultou? Sim, tá tranquilo. Sim, tá tranquilo. Ai, cara, tira essa porra da arma, mano. Ai, cara, tira essa porra da arma. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Pode destruir o tanque já? Cadê os caras? Na direita, na direita aqui. E na esquerda também. Caralho. O cara mandou um saco. Caralho. Caralho. Vou morrer. Morri, morri. Estou indo aí. Não, fica parado aí. Ih, o gancho está sem energia, caralho. É, mas não pode fazer nada. Eu estou aqui. Você pode usar energia, não pode? Não sei, eu não estou usando não. Qualquer regra. Vai, vai de cara. É bom aqui, idiota. Está vendo? Não tem regra definida. Morreu? Espera aí, velho. Espera aí, velho. Vem pra cá. Calma aí. Não, calma, cara. Só atira do cara. Aí. Pode ir, velho. Tu precisa destruir meu tempo! Tinha dano. Caralho, tem cara de nada aqui, velho. Ah, ué. O cara está sentado aqui. Aê. Olha lá. Caralho, tem cara de nada aqui, velho. Tem mais vindo. Eu tinha soltado ela, uma hora que eu fui pular e o cara me acertou no pulo. Eu vou morrer, eu vou morrer velho, eu vou morrer velho, eu vou morrer velho, eu vou morrer Eu vou morrer até do seu lado já, é, eu vou esperar morrer pra ele salvar, tá? Eu não estou usando energia aqui, não pode usar energia? É, eu também não estou usando, por isso que eu tenho que salvar não é isso. Peraí, o que está faltando? Ah, destruiu o tanque agora, né? Não, tem o cara ali, tem o roxinho ali, olha. Chegou e acabou. Não tem nada não, alguém está. Destruiu o outro tanque já? Não, tem que subir o outro tanque. Tem que subir o outro tanque. Não, senhor, acabou os caras. Sim, mas aí continua até... Isso, vai parecer aqueles amarelos de mareta... Cadê o outro? Pega o outro lado ali. Pega o outro lado ali. Ajeição para dar um tiro especial no tanque, senhor. Negado, soldado, volta para o seu canto. Aparece os caras no carro aqui. Vamos se preparar aí, já fica esperto aí. Isso, vai virar o cara aí. Escotilha do motor? Que carai que escotilha do motor! Tem que subir! Cuidado que tem os caras aqui! Os caras estão indo por onde? Pelo bairro! Aqui, pelo bairro! Olha a explosão, olha a explosão! Olha, o caravilo foi atrás de você! É, mata ele aí! Olha, acertou velho! Acerta o cara da... Eu já morri, carai! Morri, morri! Morri, morri! Ai, fodeu! Ai, cara! Morri também, puta! Aí já era! Puta, agora é fodeu! Cadê? Estamos atrás aqui, mas tem que matar o cara do... Eu não sabia que tinha morrido! Ah, nem o meu bonequinho não sabia também porque ele estava descendo a escada ainda! Olha aí, filho da puta! Caralho! Vixe, tem um amarelão, é isso? Ai, que morreu! Tomar no couro, viado! Caralho! A tia na mãe, porra! Se eu soubesse que eu tinha morrido, eu tinha... Eu tinha problema de me curar! Caralho, mano! Que bosta aí! Eu vou fazer isso, caralho, mano! É! Se a gente usar arma, vai ser em um minuto com isso! Aqui não tem faca, senão eu fiz o de faca! Não, vamos lá! É que a gente ficou azulando também! Vamos jogar sério! Vai, 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 vai! Não, mas sério, só com a pistola, né? É, é, é! Mas a dúvida é, não vale se curar! Eu não sei, você que inventou essa agora! É! Se não pudesse curar, fodeu! Não, você pode, Maurício! A gente... Não, eu sei, caralho! Mas aí também, se eles morrem, fodeu! Vai, vale se curar, então! Tá bom! Ah, não devia valer, velho! Ai, caralho! Decide, mano! Ah, a gente tem que aprender a jogar a face e morrer toda hora, pô! Tá bom, então não vale! Pronto! Tá bom! Não vale! Também não vou subir na minigun! Toda vez, as duas vezes que eu morri, tava na minigun! Caralho, mano! Tem um cuzão aqui atrás de mim, aqui! Mas que porra, mano! Só pelo meu cantinho aqui, só e pronto! Só pelo meu cantinho aqui, só e pronto! Ah, eu também! Eu tô aqui na minha moqueadinha e... Ó, tem um cara na torreta ali! Meio foda mirar nele, mano! Tá foda mesmo! Você pode me matar pros aqui! E aí, você começa com a botão! Tô com as difenda de nós! Tô com as difenda queтом! Os foda-me! Conte-me! Tô com as difenda de nós! Tá vindo o cara ainda, nego. Desse lado aí mesmo. Cuidado aí, Maurício. Olha esse cara ali, ó. Eu vou recuar de novo. Seu drone tá no Maurício lá, né? Tá. Levanta, caralho! Caralho, não é me ligar lá. Aonde? Lá em cima? É, lá no barco. É, tá do lado, né? Mó burrão, ao invés de usar o American. Tá, mano! Porra! Eita porra! E o barulho do cara aí? Os caras tão passando aqui atrás, hein, mano. Pra sua frente aí, ganha. O que é que você vê ali, né? Mais esquerda ali. Tem um amarelo com granadinha. Cara, eu vejo o Maurício sofrendo, eu lembro como a gente sofria, lembra? É. Essa missão aqui a gente teve que fazer umas três vezes, né, mano? Foi. Ó, o cara do barco morreu, hein? A função da porra. Destrói o tanque. Caralho, não sei o que, aí, você não fez errado aqui, pá! Porra, não sei o que, caralho! Ah, eu uso especial nesse cara ali. Vai, caralho, bicho, não é cego. É o único lugar que nós vamos usar o especial. Parece que ele é dele, vai? Não. E aí, cara, ia pegar o tiro especial. Aí, é fácil de morrer, hein, Maurício. A torre tá não chegando nos caras. A granada é, cara? Ai, caralho! Você falou a granada, não é, você só vai. O amarelo do granada é lá no fundo, hein? É, não consegui nem ver ele. Tá até da caixa, por exemplo. Cara, eu tô pegando fogo. Sai, caralho! Você tá pegando fogo por quê, porra? Ah, meu! É um cara com tiro incendiário. Porque eu também peguei fogo, mora. Tá um roxinho ali, vai! Não consigo acertar o filho da puta. Vem ver. Acho que tem outro granador amarelo. Eita, porra! Assustou aí? Não, não! A direita aí, a esquerda, esquerda. Ah, cara, panqueira, pra lá, esquerda. Eu tô pegando a esquerda aqui. Beleza, o amarelo foi. Ah, sem munição, cara! Falou! Caralho, mano. Arma do cacete, mano. Sem munição é foda. Acho que só falta o roxo aí. Já foi. Já foi. Ae. Boa. Aproveita pra captar os tiros aí, então, Maurício. Já que você tava sem munição. Deixa eu só fazer um esquema aqui nessa merda aqui. Mano, puta que pariu, viu? Pera aí, deixa eu fazer uma agulha aqui. Pô, velho. Destrói as paradas aqui, gente. Do que? Um bagulho que fica, que nem, se esconde. Mas foi a primeira coisa que eu fiz, na hora que eu fui lá no escondidinho, no bagulho lá, eu destruí um tanque desses aí. Para que pudesse, avise aí, Maurício. Beleza. Mas só deixa só... Só destruir outro tanque. É, agora vai vir o marreteiro. É, agora vai vir o marreteiro. Não vai vir o marreteiro, hein? Cadê? Tá vindo, tá vindo? Cadê, irmão? Tem cara lá em cima desse cotilho, do barco. Tem cara lá em cima desse cotilho, vou... tem cara lá em cima. Vamos lá. Ai, caralho. Ai, filho da puta. Caralho, pula, 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 vagabundo. Vai, vagabundo. Corre daí, caralho. Que pariu, mano. Filha da puta, mano. Tá, ele fica pariu, que fodeu. O maluco corre aí. Nossa, arma. Arma, filha da puta, também. Viu, mano? Ai, cara. Olha o granadeiro, maldito. Que pariu. Ah, granada, 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 granada! Acabou Tem que estourar os cotilhos Se bem que a hora que estoura eu acho que acabava, não era? É, a gente ficou meio que com medo da outra vez, mas acho que era isso mesmo Eu lembro que todo mundo ficou meio que posicionado, caraca É, aí apertou, não virou nada É, eu fico com porra neve É aqui, olha Onde que é? Não era aqui Eu tinha que ir lá dentro A Diriga Eu não lembro onde que é É aqui mesmo Tem que apertar aqui, não tem? É Ah não, tem que estourar a porra da água Da tampa lá Porra do que? Ah Acho que nós temos que sair do barco Pessoal Evacui o barco Vai correr aí galera E aí, já colocou Ixi, vai estourar Saí Um O que aconteceu foi horrível Mas o que eles fizeram Foi ainda pior Eu só espero que eles estejam em paz Boa Cheguei na 30 Ae carai Agora você vai liberar os chairs Só depois passar do 30 Não, pera Tem que sair da área de missão Era pra cá Não mata não? Não mata Que sorte hein rapaz E aí E aí você não dá status de missão né Não, a gente não saiu ainda né Tem que sair Ó, tem uma arma aqui viu Pra aqueles que gostam dessas coisas Então o que? Arma Tem arma aí? Tem Então, tô aqui na asa Ah não Beleza Tem uma musiquinha aí também Pra pegar Mas se tivesse pra dar status Já tinha dado status Ele não dá não É? Não Ué E aí O negócio tá pegando lá em cima Eita Aqui é a entrada da missão Ah tá Então finalizou aqui Deixa eu parar a gravação Tchau